O chocolate é o rei e a principal atração da Vila de Óbidos, que por estes dias se transforma para receber os turistas mais golosos. O Festival Internacional de Chocolate é um dos eventos que tem ajudado a colocar a região do Oeste literalmente no centro do turismo nacional, uma região marcada pela diversidade de paisagens e tradições, mas que tem vindo também a servir de inspiração para a criação de marcas e produtos inovadores. Em mais uma emissão da rubrica da Serra ao Mar, convido-o a conhecer um território que se quer afirmar como uma região que traz sempre algo de novo, mesmo às portas da capital. Óbidos, como grande parte dos centros turísticos do nosso país e não só, tinha uma assimetria muito grande entre época alta e época baixa. E a estratégia da empresa municipal foi organizar eventos ao longo do ano. O Festival de Chocolate foi o primeiro evento organizado no inverno. Passámos a ter o Óbidos Vila Natal e o último evento mais recente, o Fóbio. Conseguimos perceber e apoiar a economia local. Eventos que acontecem no inverno significam, do ponto de vista da receita para estas mesmas empresas, meses tão bons como uns milhares de meses do verão. Em abril, as ruas da Vila Meteaval transformam-se em verdadeiras montras de bolos e bombons que fazem as delícias de quem por aqui passa. O Festival Internacional de Chocolate inspira-se este ano na Lagoa de Óbidos e na pureza da água para surpreender os visitantes com sabores refrescantes. Uma vila que hoje procura também escrever outras páginas na sua história. Eu creio que Óbidos se está a posicionar no contexto da literatura e percebemos claramente que este era um eixo que nós podíamos apostar se queríamos atrair talentos, se queríamos atrair novos atores na vida do Conselho e se queríamos mudar a economia num prazo de 10, 15, 20 anos. Hoje temos uma mistura entre livrarias que são públicas e outras livrarias privadas. São mais de 11 livrarias. Nós quisemos fazer nascer em Óbidos um hotel literário para responder a um grande apelo, digamos, coletivo, de criarmos uma vila literária, um sistema urbano onde várias das atividades e dos espaços pudessem refletir a cultura do livro. E como eu acredito muito em hotéis que sejam especializados, que sejam temáticos, decidimos então instalar num antigo convento. Foi um hotel desde 1965 chamado Estalagem do Convento e transformá-lo num maior hotel literário do mundo. Estalagem do Convento e transformá-lo num próprio. que é uma matéria, que a gente não tem que sejam bem. Eu vou voltar a casa no meu pai.